Os mosaicos mais impressionantes da Fiel na Arena Torcedor no Mosaico 3D No jogo contra o Fluminense, a Fiel mostrou esse, que é um dos mosaicos mais bonitos do futebol brasileiro. Ele mostra um torcedor comemorando o título do Campeonato Paulista de 1977. O Mosaico do Hexa O jogo do time reserva contra o São Paulo. Acho muito difícil algum corintiano esquecer esse dia. 6x1, fora o baile em campo. E na arquibancada, esse show de mosaico. O Mosaico do Hexa O Mosaico do Hexa Bicampeão Mundial Jogo valendo a ponta do campeonato brasileiro de 2017. O Corinthians, que tinha feito um primeiro turno invicto, tinha caído muito de rendimento no segundo turno. E no jogo decisivo contra o Palmeiras, a Fiel mostrou quem é maior colocando os dois mundiais no Mosaico. A Fiel mostrou quem é maior colocando os dois mundiais no Mosaico. A Fiel mostrou quem é maior colocando os dois mundiais no Mosaico. A Fiel mostrou quem é maior colocando os dois mundiais no Mosaico. A Fiel mostrou quem é maior colocando os dois mundiais no Mosaico. Se inscreve no canal e compartilha um vídeo com aquele seu amigo que é conigão louco. E olha a descrição que tem nosso canal de shorts. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho